Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é para dar uma dica para você que está procurando um editor de fotos bom, mas nunca encontra um que é grátis ou que é fácil de baixar, enfim. Bom, eu vou mostrar para vocês qual editor de foto eu uso para editar as minhas fotos para o blog ou para a capa dos vídeos, etc. Que é um editor que eu acho maravilhoso, acho que todo mundo devia conhecer esse editor e ele é super prático de usar. Você não precisa fazer o download, você não precisa pagar para usar ele, ele é simplesmente um site que você entra e começa a editar as suas fotos. Então é maravilhoso, tá? Bom, o site é fotogramio.com.br. Eu vou deixar esse link aqui no box de informações desse vídeo, na descrição do vídeo, para vocês clicarem e irem dar uma conferida nesse editor. Bom, eu espero que eu ajude alguém com esse vídeo, você que está procurando um editor bom, eu espero que você goste do vídeo. Então vamos começar. Bom, ele tem aqui algumas opções de editor quando você entra no site, tá? O que eu mais gosto, que para mim é o melhor, por um jeito que eu gosto de editar as fotos, é o Foto Efeitos Online, tá? Esse aqui, mas você usa o que você mais gostar, mas hoje eu vou explicar como usar esse aqui. Então é só clicar aqui em começar, tá? E você vai ser trazido para esta página. Bom, se você quiser pegar uma imagem da internet, você coloca aqui a URL, você cola a URL aqui e tal. Bom, como eu vou pegar uma imagem que já está no meu computador, eu clico aqui em Browse e ele vai aparecer aqui as minhas imagens que eu tenho aqui no computador. Tá? Ó, essa imagem aqui, que é a capa de um vídeo, essa aqui, eu fiz todas nesse site, nesse editor, então eu gosto muito desse editor. Bom, eu vou pegar alguma imagem que eu tenha aqui, deixa eu ver. Eu vou pegar uma imagem de um produto que eu tenho, para vocês verem como funciona esse editor, tá? Bom, a primeira opção que a gente tem aqui é esse Adjustment, eu vou clicar aqui para vocês verem. Tem muitas opções, esse site ele é infinito de opções de foto, do que você quiser fazer. Bom, você pode cortar a foto, mudar o tamanho da foto, eu vou girar aqui essa foto, ó, para ficar mais bonitinho para vocês verem. Enfim, tem muita coisa, dá para você focar o fundo, desfocar, tá vendo? Você escolhe onde você quer focar, ó, deixar a imagem embaçada e tal. Tem muita opção, aqui você pode escolher onde, que parte que você quer deixar o foco, se você quiser deixar aqui. Eu aplico, e aí fica o foco nesse produto, tá vendo? Enfim, aí eu vou apertar aqui um do, só para retirar o que eu fiz, só para vocês verem. Bom, eu vou voltar aqui em Adjustment. Uma coisa que eu gosto bastante é que você pode colocar uma imagem em cima da outra, então você vem aqui em Browse. E aí você pode escolher uma foto que você queira colocar por cima dessa outra foto. Eu vou pegar essa foto minha que eu tenho aqui. Aí você vem, coloca o tamanho que você quer, coloca na posição que você quer e coloca aqui, Apply. Então, ó, é bem legal, tem muitos efeitos que não vai dar para mostrar todos para vocês, né? Mas, ó, um que eu gosto muito de usar são esses dois aqui, que é para dar uma melhorada na iluminação da foto. Então, quando eu quero deixar a foto mais vibrante, eu quero deixar as cores mais vivas, Eu venho aqui, ó, aperto Apply. Olha como faz diferença. E aqui no Color, eu venho na Saturação, eu aumento um pouquinho. E o brilho também. Nem muito. Aqui, ó, Apply. Prontinho. Está do jeitinho que eu gosto. Enfim, vamos para o efeito. Aqui tem vários efeitos. Clicando aqui vocês vão ver infinitos efeitos, efeitos super legais, ó. Você vai virando aqui, vai achando vários, tem efeitos de cor. Tem muita coisa legal, gente. Dá para você passar o dia explorando esse site, que você vai encontrar várias opções. Eu gosto bastante desse efeito aqui, ó. Que fica só uma parte focada, coloridinha. Enfim, ó. Muito legal isso, tá? Eu vou cancelar. Aqui tem os efeitos tipo de Instagram, assim, que eu acho super legais. Né? Ó, está vendo? Mais roxinho. Aqui você vai escolher o nível do efeito. Aqui ele está 100. Mas você pode abaixar para 50, sei lá, 20. O que você quiser. Está vendo? Enfim. O que eu gosto muito é esse vintage aqui, que tem vários efeitos, que parecem com os do Instagram. Tá? Eu gosto bastante de usar esse Nash. Eu acho que fica super legal, só que não muito forte. Eu vou deixar no 40. 41. Entendeu? Então, aqui você pode escolher, ó. Deixar preto e branco e tudo mais. Tem várias coisinhas para você fazer. Ó, está vendo? Enfim. Bom. Aí, aqui em Overlay, você vai encontrar várias coisas super legais para colocar em cima da sua foto. Eu gosto de entrar nesse Default, aqui. Tá? E eu uso bastante nas minhas fotos. Não sei se vocês já viram em alguma foto minha. Esse brilhinho aqui, ó. Glitter. Aí você põe no lado que você quer. Eu vou colocar em cima. E você escolhe o nível, já que eu não gosto dele muito forte. Aplico. Tem... Dá para você colocar fogos de artifício. Olha que demais, gente. Tá vendo? Vira aqui os fogos para onde você quer colocar. Não vou deixar muito forte também. Aplico. Tem várias coisas. Dá para você colocar fogo na foto. Esse fogo é, tipo, super real. Parece mesmo que está pegando fogo, sabe? Enfim. Isso é até legal para quem não tem blog. Mas também para quem quer dar uma... Sei lá. Fazer alguma coisa na foto. Fica super divertido. Bom. Aqui esses efeitos aqui também são super legaisinhos. Que eu uso de vez em quando. Ó. Deixar coloridinho e tal. Enfim. Aqui no Border. Você vai encontrar algumas molduras que você pode pôr na foto. Eu, particularmente, não gosto. Eu não acho muito legal isso. Mas se você gosta, ó. Você vem aqui. Você pode colocar a moldura, assim, na foto de filmes. De... Enfim. Tem várias opções aqui que você pode colocar na sua foto. Tá? Natureza. Enfim. Tem os assuntos aqui, ó. Você clica e fica a moldurinha. Eu acho isso meio baiano. Mas se você achar bonito, você pode colocar. Aqui em Sticker, você vai encontrar vários formatos de coisinhas que você pode pôr em cima da sua foto. Então, aqui eu gosto bastante desses óculos aqui. Que são super divertidos. Ó. Esse da Hello Kitty. Você vem aqui. Por exemplo. Se você está na foto, né. Eu estou bem pequena aqui. Mas vamos supor que eu queira colocar um óculos. Você ajusta o tamanho e tal. Vai ficar meio enorme. Mas enfim, né. Aí você põe a cor que você quer e aplica. Tem várias coisas, ó. Tem aqui alguns acessórios que você pode colocar. Que eu acho super legal brincar com isso. Tem docinho. Esses sorvetinhos aqui. Eu acho super fofo. Ó. Posiciona o sorvete. Você escolhe a corzinha que você quer. E aplica. Né? Ó. Muitas coisas legais aqui também. E por último, tem esse text. Que eu acho super legal. Tem várias fontes incríveis pra colocar nas fotos. Aqui tem esses... As categorias, assim. Tipo, tem uns retrô. Novelty. Handwritten. Ground. Dotted. Enfim. Eu gosto bastante desse handwritten. Tem um que chama Cabin Sketch. Que é esse aqui. Adoro essa fonte. Ó. Você vem aqui. Escreve alguma coisa. Coloca do tamanho que você quer. Escolhe a cor. Colocar um roxinho. Coloca no lugar que você quer aqui, por exemplo. E aplica. Opa. Esse Grundy aqui. Tem uma letra que eu gosto bastante também. Esse Alpha Etio. Que eu acho super linda. Ó. Escolhe o tom que você quer. Vou querer um laranjinha. E coloca aqui. Apai. Entendeu? Então são várias letrinhas super fofas. Não dá pra mostrar todas. Tem uma aqui também que eu gosto. Comiczinho. Que é super legalzinho. Tá vendo isso aqui? Então é bem legal. Ah. E uma coisa que eu até esqueci de mostrar. Que é isso aqui. Se você entrar nesse Vintage. Tem algumas coisas que é super legal pra quem tem blog. Pra fazer resenha. Pra fazer coisa de produto. Ó. Que é esse efeito Approved. Que você vem aqui. E você coloca na foto, por exemplo. Eu tô fazendo a resenha de um gloss. Aí você coloca aqui na foto. Fica super diferente. Tá vendo? Que nessa foto vai ficar meio estranho. Porque ela tá cheia de coisa. Mas numa foto normalzinha vai ficar bonito. Então é bem legal. Eu gosto muito desse programa. Eu amo editar fotos com ele. No fim, quando tiver pronta a sua foto. Você vem aqui em Save. Coloca o nome pra foto. Foto 3. E você salva. Aqui é a qualidade. Vou deixar a qualidade maior. E você salva. Ó. Salvar nessa pastinha. Imagem salva. Tá? Aqui no meu canal. Vocês vão encontrar várias capas de vídeo. Que eu fiz com esse editor. E lá no meu blog também. Então ó. Todas essas capas eu fiz com esse editor de fotos. Ó. Essa, essa, essa. Esse aqui eu também fiz. Esse dos batons. Esse eu fiz. Esse também. Tá vendo? Essa foto do BB Cream. Eu usei uma fonte lá. Todas essas fotos que vocês estão vendo aí. Eu fiz com esse editor de fotos. Fotogramio. Então vale muito a pena vocês irem dar uma explorada nesse editor. Eu acho ele maravilhoso. Eu recomendo a todo mundo. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica. Eu espero que tenha ajudado vocês. Porque eu antes estava sempre procurando de um editor de fotos. Nunca encontrava um legal. Então finalmente eu achei esse aqui. Que eu acho muito bom mesmo. Recomendo muito. Tá? E é isso gente. Eu espero que vocês gostem. Bom, se você gostou desse vídeo. Por favor, dá um joinha pra mim aqui embaixo do vídeo. Tá? E se você tiver alguma dúvida. É só comentar aqui embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.